Rá, 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 rá São quatro versos de pura inspiração Vou ter o coração aqui Pois filé, eu juro que eu sou MC Ai meu mano, seu nível é minúsculo Vou ter o coração inteiro Cê vai apanhar sem mover o músculo Porra, porque meu mano eu tô na moral Inteligência eu tenho e já tô no seu sal O bagulho é louco, meu mano Mostrei essa bispa Cê tá sentindo a porra do meu carisma Ah mano, paga o cu do seu carisma Não pega nada, eu sozinho aqui pra fazer rima Tô te falando meu parceiro Eu sou inteligente, eu não me envolvi Porque pra te matar usei minha mente É isso mesmo meu parceiro, então não desmereça Porque só da minha eu entrei na cabeça Eu tô te falando meu parceiro Eu tenho argumento, dentro da sua mente Eu alonguei o apartamento Cê não alongou o apartamento, mano tá chapando Então arranquei seu apartamento, tô expulsando Porque o bagulho é louco e hoje eu sou eficaz Tento entrar na minha mente Contra os jogos, dois mais É isso mesmo meu parceiro, tá passado Eu sou um fulgo, há anos tô alojado É isso, cê sabe que cê tá ultrapassado Contra mim, cê vai ser pisoteado Eu não vou ser pisoteado não Os 17 uns que foram e os uns que ainda vão Essa daqui é a pita, eu passo a construção Do fogo da minha cara escorre, resta o cuzão Os outros que foram, cê sabe que muda o clima Os outros que foram, que me cuidem lá de cima Eu tô te falando meu parceiro, cê é capacho Me cuidem daqui em cima, eu faço aqui debaixo Cê faz aqui debaixo, desce pra te bater E eu subi de novo, e hoje cê vai perder Cê sabe que cê é capacho, não mano eu vou te falar Eu desci do palco, porque eu não vou te julgar Meu parceiro, nada a ver, muda esse teu verso Manda outro clichê, porque se não deu certo Eu tô te falando meu parceiro, cê é anorexo Cê quer mandar alta rima, pode pá, eu deixo tá certo Muita atenção, muita atenção, certo O monte de vocês é importantíssimo Barulho para Nakamura Barulho para Filé Pra confirmar Nakamura Filé Filé 1 a 0 Poucas palavras pra você, não vou desmerecer Vai ter pouco discurso, pouco pra você entender Vai ter pouco assunto, pouco papo pra morrer Pega nada, porque no final só um vai ter Valescer Eu tô te esmondando meu parceiro, eu te detento Uns sigam com a medalha, outros morram o mérito Eu tô te falando, porque eu faço todos os versos E se for pra bater, eu sou perdendo, eu sou concreto Cê não é conqueto não, cê vai bater com a sua cara É no conqueto do chão, que o Filé hoje para Ae meu mano, vai se fuder, faço direito Da verdade a fusa roubado, eu só quero respeito Porra, eu já ouvi uma aqui na moral Dois versos na sua cara, falando a verdade então Essa daqui é a pinta, cê é um arrombado Eu te amo tanto por você, seu cuzão Tô nem aí, pau no cu do seu amor Só pra Deus, eu vou fazer um louvor Essa pinta é meu parceiro, eu faço na comunhão No ato que eu tô no chão, cê tá lá, mas cuzão Você tá no chão não, no chão é que vem o pódio Essa daqui é a fita, eu vou fazer isso por ódio Cê tá ligado? Nessa daí cê mandou feio Eu ligo pro OZH, eu te amo tanto que te odeio Da hora, mas eu não amo você Isso aqui é pica-pau, cê assistiu na TV Eu tô te falando, meu papo é cheiro, eu te amato Hoje não é domingo, eu tomo banho só de sábado Cê não toma banho de sábado, meu mano, eu vou dizer É banho de rima boa que vai cair em você Aí meu mano tá chapando, você vai perecer Como disse o poeta, não tem amor em SP Essa pinta, meu parceiro, então você desanima Você tá sujo, vou te fazer lavagem de rima Cê tá ligado, meu parceiro, que eu nunca minto A minha arte é suja, por isso mesmo que eu fiz A sua arte é suja, mas eu tô na rua também A rua suja que cê vai é de onde nós vem E o bagulho é muito louco, meu mano, você não é gueto Na quebrada conhecem o seu pé como pé preto Pra ver se ele aí Os dias e eles vão assistir Esperam o que? Isso é e cima É problema ele serra É mas nach Você sabe que aqui phone Eu sou. É um testa-teste, então eu vou te testar Cês sabem que eu sou mecânico Então vou testar Cê vai ser, Eletro mobile paintahah Essa fita meu parceiro Pela palma da minha mão Então Cê sabe que aqui cê vai ser amassado Botou o dedo no botão e cê saiu o nome esticado Ó as ideias desse cara, hein, meu mano, só ejeta Sua rima é muito ruim, é nóis que te detesta O bagulho é louco e cê é loque Cê quer dar choque em mim mesmo, logo eu, super choque Porra, não vai se foder, eu sou negrão Ei, John, a tampa do bueiro tá na mão No chão, com a tampa, meu mano, eu lanço um pipão E com a cabeça desse arrombado na minha mão Todo meu dia, essa aqui é sua palavra No round passado, você falou que cê me amava É isso que é a fita, meu parceiro, cê mudou Cê tá todo confuso, acho que você só travou Eu não travei não, eu fui capaz Cê tentou me dar um choque e você travou Você que foi, rapaz, sabe por quê? Vou te dizer, quando eu te matei Eu mesmo disse que não tinha moro em SP É isso mesmo, meu parceiro, eu vou errar o troco da você Se você não bater, pegar nada, cê vai morrer Eu tô te falando, meu parceiro, é que é pra trombar Se você sabe bater, nós também sabe revisar Você também sabe revisar, meu mano, que da hora Devido a vida, que a vida vai levar embora E o bagulho é louco, meu mano, você é feio Como eu disse, eu te odeio o tanto que eu te odeio É isso mesmo, meu parceiro, você é meu aluno Eu vou pro vento, junto com a brisa da fumaça que eu pulo É isso mesmo, com beckzão de sete dias A vela de sete dia com o da leste no sétimo dia No sétimo dia, mano, arrombado, pode crer Dezenove não é vinte, eu também sei lá, rapê Só que o bagulho é louco, eu sei qual que é A fumaça não é do beck, na churrasqueira o filé Certo, certo, certo E aí, Lada? Cê é louco, pesadão, terceiro round Ajuda a nós, família, ajuda a nós Barulho, quem gostou das rimas do filé? Barulho, quem gostou das rimas do Nakamura? Nakamura! NOOOOO NOOOOO NOOOOO